Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de Ciências Objetos, módulo 4, páginas 202 a 206, 208 e 209. Do que são feitos os objetos? Em nosso dia a dia utilizamos diversos objetos, cada um pode ser feito de diferentes materiais e ser utilizado para finalidades variadas, por exemplo, o copo é feito de vidro, a cadeira é feita de madeira e o prego é feito de metal. 1. Ligue cada objeto a sua principal utilização pelo ser humano. Copo, cadeira e prego, né? Tem lá, sentar, fixar objetos principalmente feitos de madeira e beber líquidos, você vai ligar. 2. Entre os diferentes materiais que o ser humano utiliza para fabricar objetos, temos o vidro, a madeira, o algodão, os metais, a argila, o plástico e a borracha. A partir de agora vamos conhecer um pouco sobre alguns materiais utilizados pelo ser humano. 3. Vidro, né? Aqui está o copo. O vidro é produzido pelo aquecimento, principalmente de areia. É um material duro e transparente que possibilita enxergar através dos objetos feitos com esse material. O vidro pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como lente de óculos, para-brisa de carro, copos, janelas e portas de residência. Além disso, o vidro é capaz de resistir ao aquecimento até determinada temperatura. Por essa razão, ele também pode ser utilizado na fabricação de panelas, por exemplo. 4. Madeira. A madeira é obtida de alguns tipos de árvores. De maneira geral, esse material é duro, resistente e não possibilita visualizar objetos através dele, igual ao vidro. 5. A madeira pode ser utilizada para a fabricação de móveis, brinquedos, estruturas de casas, barcos, artesanato, entre outros objetos. 6. Algodão. O algodão é um material macio ao toque. Ele é utilizado principalmente na fabricação de peças de vestuário, de roupa, como camisetas e calças, além de redes, lençóis e toalhas de banho. 7. Metais. Os metais podem ser extraídos do subsolo ou de rochas. De maneira geral, os metais são duros, resistentes e suportam altas temperaturas. Por isso, esse tipo de material é muito utilizado na fabricação de panelas, talheres, ferramentas, moedas, na construção civil, entre outras situações. 8. Argila. A argila é retirada do solo. Quando está úmida, esse material é maleado, podendo ser modelado. No entanto, quando é submetida a altas temperaturas, a argila seca e torna-se dura e resistente. Em razão dessas características, ela é utilizada na produção de objetos, como tijolos, pratos, recipientes para armazenar alimentos e artesanatos. Olha aqui o vaso de argila. 9. Plástico. O plástico, geralmente, é utilizado a partir do petróleo. Alguns tipos de plástico são duros e resistentes e, por isso, são utilizados na fabricação de baldes, para choques de carro e de computadores, por exemplo. Outros tipos de plástico são resistentes, mais maleáveis, como aqueles utilizados na fabricação de sacolas plásticas. Bom, vamos ver agora sobre a borracha. A borracha natural é produzida do látex, que é extraído de uma árvore chamada seringueira. Esse tipo de borracha é resistente e flexível, ou seja, pode ser dobrado facilmente. Além disso, esse material tem a capacidade de voltar à sua forma original após ter esticado, por exemplo. Os diferentes tipos de borracha podem ser utilizados na fabricação de objetos variados, como borracha de colar, pneus e lupas. Um mesmo objeto pode ser feito de diferentes tipos de materiais. Um copo, por exemplo, pode ser feito de vidro ou de plástico. Além disso, um mesmo objeto pode ser feito de mais de um tipo de material. Observe a imagem a seguir e pinte os quadrinhos com a cor correspondente ao material indicado. Plástico de verde, madeira de amarelinho, algodão de azul, vermelho de metal e roxo o vidro. Então, vamos seguir isso aqui para poder saber qual foi o material e pintar o quadradinho correspondente. Ligue cada objeto a um material utilizado em sua fabricação. Vamos ligar os objetos. Plástico, vidro, argila, metal. Escolha um dos materiais a seguir e escreva o nome de três objetos fabricados com ele. Se você não souber, não tem problema, pesquisa. Pode pesquisar na internet, não tem problema. Dois, ligue cada material às suas características correspondentes. Borracha, algodão, metal, plástico. Massinho ao toque, resistente, podendo ser duro ou maleável. Duro, resistente e suporta altas temperaturas. Resistente e flexível. Se você não lembra, pode voltar na folha anterior que lá você vai encontrar tudo, tá? Relacione cada peça de artesanato ao principal material de que ela é feita. Escrevendo nos quadros a letra da imagem correspondente, tá? Por exemplo, de que que é feita? Você vai lá e coloca a letra correspondente da imagem, tá? 4. Elimine as letras B, F, J e O de cada uma das linhas do diagrama e encontre três atitudes sobre consumo consciente. Em seguida, escreva-as abaixo do diagrama, tá? Então, você vai escrever aqui. Converse com os colegas sobre a importância das três atitudes que você encontrou no diagrama acima, né? Qual a importância dessas atitudes, tá? Vamos conversar no nosso aula online. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.